Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje eu estou aqui hoje para trazer para vocês aqui uma novidade do eFootball 2023 o eFootball 2023 já lançou o seu modo amistoso, agora você pode jogar com os seus amigos aí né, você não precisa mais ficar jogando só com pessoas aleatórias online e o que eu vou trazer hoje para vocês são 5 times para você jogar contra os seus amigos aqui, porque agora a gente tem a opção aqui no Dream Team como vocês podem ver aqui, de contratar os jogadores que a gente quiser e montar os times que a gente quiser e com essa nova opção aí de você poder realmente jogar só com os amigos, não precisa mais só jogar online abre a opção aí da gente poder criar times divertidos e utilizar não só esses jogadores aqui muito bons né, Messi, Benzema, essas coisas mas utilizar uma galera diferente para montar uns times legais e enfrentar os nossos amigos então vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui alguns desses times que são bem legais de montar aqui no Dream Team do eFootball 2023 o primeiro time da nossa lista é um time com os jogadores do Brasil aí para a seleção brasileira dos seus sonhos aí, é isso mesmo tem muitos jogadores brasileiros aqui no eFootball 2023 e está chegando a Copa né, a Copa daqui a pouco está aí então montar um time aí com os jogadores que você acha mais da hora aí com a sua seleção brasileira do eFootball é óbvio né, porque por exemplo, na vida real aqui, coitado do Arthur né, o Arthur era tão bom de bola, hoje em dia está tão mal mas aqui no eFootball ele ainda é bom de bola, então ainda dá para você utilizar ele aqui, eu acho ele legal não dá para você colocar ele aqui, Davi Luiz é a mesma coisa né, na vida real, caiu bastante, não dá para botar na seleção brasileira mas dá para jogar bem, então é muito legal, tem muitos jogadores brasileiros no eFootball é uma das nacionalidades que mais tem, ainda tem legends aqui né, como o Elber aqui que eu coloquei né mano, que eu consegui tirar então dá para você montar bem legal e o legal da seleção brasileira é que assim, tem muitos jogadores como eu falei tem bastante variação e bastante variação boa, então por exemplo, tem muitos jogadores que você pode colocar no caso aqui eu botei o Pedro, mas tem vários outros atacantes brasileiros que você pode colocar aqui que jogam ali né, no caso dentro do eFootball, no mesmo nível do Pedro, mesma coisa que do Rafinha mesma coisa do Neymar, apesar do Neymar ser um dos mais difíceis de substituir aqui, porque ele é muito bom no eFootball Fabinho, Paulinho, Arthur aqui, Thiago Silva, o Dani Alves aqui né, o Marcelo, o Everton, mesma coisa então é um time que dá para você modificar bastante, dificilmente ele vai ser igual do seu amigo aí que você vai jogar contra ele e ainda dá para ser um time bem divertido aí, por a gente conhecer a maioria dos jogadores e também da maioria dos jogadores terem face né, terem a face real aqui dentro do eFootball de 2023 o próximo time seguindo no Brasil é esse que vocês estão vendo aí, é o time do Brasileirão aí sim, o Brasileirão também é outra liga aqui né, e outra coisa brasileira que está muito bem representada aqui no eFootball, alguns times não tem muitos jogadores, por exemplo aqui ó, o Palmeiras eu estou com todos os jogadores tendo Palmeiras, que é o Gustavo Gomes e o Everton tá, não tem mais nenhum outro jogador do Palmeiras aqui infelizmente no eFootball de 2023, mas o Flamengo tem praticamente todos os jogadores e todos tem face, o Fluminense tem muitos jogadores, o Corinthians tem bastante, o Atlético Mineiro também então tem vários times com muitos jogadores aqui do Brasileirão, vou até mostrar os reservas que eu tenho Cássio, Miranda, Everton Ribeiro, Renato Augusto, Ganso, Nenê, Fred, eu tenho bastante aqui dos mesmos times né mas se você pesquisar você vai achar ali, tem jogadores de vários times aí, com certeza até dos times mais fracos aí do Brasileirão então dá para você montar um time bem legal e até pode ver pelo overall aqui né, um time até que dá para você jogar online mas ele não vai ir tão bem assim eu diria, mas para você jogar com seus amigos aí, montar, sei lá, o seu time aí que você acha dos melhores do Brasileirão contra os melhores do Brasileirão do seu amigo também vai dar muito certo e vai ficar bem legal seguindo nessa, temos aqui também um time com Legends, eu vou botar aqui Legends entre astros porque por exemplo, eu tenho aqui dois Legends nesse elenco, o Elber e o Clivert, eu consegui tirar eles ali né eu tenho mais algum ainda na reserva se eu não me engano, não, não tenho nenhum na reserva aqui, nenhum Legend mas olha os dois jogadores que eu tenho aqui ó, Ozil, Iniesta, Rames Rodrigues, aqui temos, temos o Daniel Alves, o Marcelo, o Thiago Silva Buffon cara, e na reserva aqui ó, Joe Hart, Felipe Luiz, Miranda Ribeiro, o Paulinho, Ibrahimovic e mais alguns outros jogadores aí que você quiser colocar, então são jogadores assim que não é a cartinha Legend né, não é igual a cartinha Elber e do Clivert aqui que também servem pra esse time, mas são jogadores aí que fizeram muita história e que hoje em dia já não estão mais assim no seu grande auge né aqui óbvio que dá pra tirar o Thiago Silva dessa areia, esse Thiago Silva ainda joga muito, ainda tá jogando pra caramba né, titular da seleção brasileira mas né, tipo o Iniesta né, já caiu de produção, o Rames Rodrigues, o Ozil, o Marcelo já não tá né, nem sei se vai continuar a jogar futebol o Daniel Alves é a mesma coisa tá, aqui nos reservas, o Joe Hart né, pelo amor de Deus né, o Ribeiro também já tá no final da carreira o próprio Ibra que tá aqui ainda joga muita bola, mas né, já tá assim caminhando pro final da carreira e ainda não é uma cartinha Legend, então dá pra fazer bastante isso, tem vários outros jogadores que dá pra colocar tem o Nakamura, é, tem aí, é, quem mais dá pra você encontrar outros Legends né, o próprio Chave, o Cruyff, o Ronaldinho Gaúcho dá pra você fazer um time desse aí e também jogar com seus amigos que é um time também bem legal que como eu falei né, se você for jogar isso aqui online, você vai tomar um coro porque a galera tá com os times muito mais fortes do que esses jogadores aqui mas, pra jogar com seus amigos aí, geralmente esses jogadores, a maioria deles tem faz tá, então vai ser muito divertido aí pra você poder desafiar eles mais um time que é muito legal, é um time da Liga Japonesa, e aí eu vou te dizer porquê tá, por conta disso que você tá vendo aqui esses jogadores de contrato selecionado que a gente tem pra utilizar tá, e eles tem aí praticamente a cada, não sei quantos meses a Konami faz isso mas ela lança esses jogadores aqui, que quando você olha assim, você fala, pô, pra que que eu vou colocar eles no meu time normal né cara, você nem gasta moeda nem nada pra pegar eles, você vai gastar os contratos selecionados lá que vocês ganham direto isso aí, tá dá pra fazer bem legal aí, montar bem de bom um time desse, e são jogadores divertidos aqui de se utilizar outra coisa legal também, é que todos eles aí, a grande maioria na verdade, tem a face bonitinha e tal tem bastante brasileiro nesse meio aqui, né, por exemplo aqui o Marcinho, pá, ó, o Marcinho tem face e tudo então, cara, fica bem da hora pra você montar, porque tem muito jogador da Liga Japonesa, tá e tem muito jogador da hora pra você utilizar, Thiago Santana, ó, aqui um cara 88 de overall que você não vai conseguir utilizar no modo normal, porque apesar dele ter 88 de overall pode ver que ele não tem atributos lá muito bons assim, né, mas você consegue aí utilizar e montar um time divertido aí da Liga Japonesa, com certeza, porque tem muito jogador e tem muitas dessas cartinhas especiais então você pode ir misturando, né, compra lá os jogadores no mercado normal, que são jogadores baratos também a maioria dos jogadores da Liga Japonesa são bem baratos, e você ainda pode ter essas cartinhas especiais aqui que você escolher pegar pra ser tipo o destaque do seu time, né, então você e o seu amigo aí podem jogar desse jeito e montando esses times aqui com bastante diferenciação entre eles, né, vai ficar bem da hora isso aí, com certeza Outro time bem legal de você montar é um time só com jogadores até 5000 GP sabe por que isso é da hora? Porque você pode montar um time desse muito rápido, sabe você comprar 11 jogadores aí vai te custar 55 mil GP 55 mil GP não é nada aqui no eFootball, a galera tá ligado aí, é bem fácil de você conseguir e você consegue fazer um desafio com o seu amigo aí, você pode ir lá, ó, cada um monta um time aqui com esses 55 mil GP e quem conseguir ganhar vai fazer o melhor são jogadores completamente inúteis, se você for olhar aqui no grande esquema do eFootball ninguém vai comprar esses caras aqui, a não ser que pra fazer isso, mas tem alguns jogadores bem diferentes ó o Moulin aqui, ó a cara desse goleiro com essa barba esquisita tem o Maidana aqui, zagueiro do River, né, cara, que a galera conhece o Adrian, lembra do Adrian? O Adrian aqui, ó, o Goom sabe o Goom, o zagueiro? É isso aí, o Goom tá aqui então tem bastante jogadores, se você for olhar aqui, são jogadores da horas, tá que dá pra você conhecer aqui, ó, Abel Hernandes, também é conhecido o Zoet também era um goleiro conhecido Rondon aqui, lembra? Lembra do Rondon? Caraca, ele tá no Everton ainda, esse cara, meu Deus do céu então tem vários jogadores diferentes aqui, tá o Wellington do Fluminense, tem bastante jogador do Brasileirão nessa lista, dá pra você montar um time só com essa galera assim o máximo é 5 mil, né, tem jogadores que valem menos do que 5 mil que dá pra você comprar também aqui, tá vamos procurar até, ó, o Taka aqui, o Taka é da hora tem uma fase bem diferente é, então, são jogadores diferentes, dá pra fazer um time bem baratinho, tá bem baratinho, ó, o Mustafi jogava no Arsenal aqui bem baratinho, como eu falei, né, são jogadores com preço mínimo, basicamente do que tem aqui, Negeba é o Negeba do Brasileirão, será? eu não sei, eu não sei dizer, mas pode ser, hein ó o Negeba, cara, tá ligado? você tá vendo como é divertido, são jogadores diferentes que você nunca vai usar, a não ser que seja jogando com seus amigos porque, pra fazer um time com qualquer um desses jogadores aqui e botar eles pra jogar, é, é, no online, você vai tomar pau toda hora então, com seus amigos, você pode fazer, combinar isso aí e fazer realmente essa partida aí com dois times bem ruins mas, quando os dois estão com os times ruins aí, pelo menos, dá pra jogar ó, tem até o Everton aqui, que era do Flamengo, né, tá aqui agora tá no Cuiabá aí, rapaz, tá vendo? então, mais um time bem da hora pra você montar aí no seu eFootball 2023 e pra terminar, eu acho que é o time mais legal e esse aqui eu deixei pro último porque não sei se é uma dica que todos vocês já não fizeram mas é um time com os jogadores que você gosta, tá? pode ver esse aqui, esse aqui é o meu time principal, tá? é o time que eu mais uso é o time que eu uso pra jogar online e ele é um time com só os jogadores que eu gosto tem atacantes melhores que o Ibra? tem, tem atacantes bem melhores que o Ibra apesar desse Ibra ser apelão mas eu gosto do Ibra então eu não vou colocar outro cara aqui que seja melhor que o Ibra só porque ele é melhor aqui dentro do jogo eu vou ter que colocar porque eu gosto de usar ele eu gosto de usar o Di Maria gosto de usar o Neymar tudo bem com o Neymar, né? ele é bom pra caramba no jogo mas eu gosto do Thiago Modric Dani Alves cara, eu adoro o Dani Alves e eu fui buscar uma cartinha dele pra jogar de lateral o Marcelo também você pode ver se vai achar o Marcelo é 3 estrelas você vai achar muitos jogadores melhores que o Marcelo aí pra você utilizar com certeza aí no seu time então você vai fazendo esse tipo de concessão antes aqui no meu meio campo tava o Vidal eu gosto pra caramba do Vidal e tava também o Naingolã que agora eu tirei do time aqui mas vamos ver aqui cadê o meu Naingolã ele tá por aqui o Iniesta também é um jogador que de vez em quando eu coloco aqui no time aqui ó Naingolã, tá vendo? comprei o Gervinho comprei o Shaquille são jogadores que eu tenho assim uma... sabe? você tem um... um gosto eu gosto desses jogadores eu lembro deles e apesar de ser tipo meme assim né que nem o Shaquille e o Gervinho que são jogadores meme mas os jogadores que eu gosto de utilizar e não tem muito onde encaixar eles pra você jogar no online né agora pra jogar com o seu amigo tá sim dá pra botar o Fabregas dá pra botar aqui o Mina eu gosto do Mina que ele jogou no Parmeira então dá pra colocar o Mina tá ligado? Alexandre Pato dá pra você fazer essa maçaroca aí e fazer um time com os jogadores que você realmente gosta e aí podem ser jogadores muito bons pode botar o Salah pode botar é... sei lá o Messi e tal o Cristiano Ronaldo óbvio mas ao invés de fazer um time focando na vitória do online e tal não faz o time focando em se divertir em botar os jogadores que você gosta de utilizar ali e aprender a jogar com eles né cara então é bem legal essa ideia e agora com o modo amistoso com certeza vai dar pra você fazer bem mais ela mas então é isso aí pessoal esse aqui foram 5 times pra você utilizar aí no modo amistoso aqui do eFootball quero saber aí nos comentários qual time você vai fazer e se você tem alguma outra ideia o que seria legal de fazer no nosso eFootball 2023 aqui beleza? também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games beleza? então é isso aí vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também gol 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 Obrigado.